Bom, gente, eu não poderia terminar essa matéria antes de falar com o Belson, que faz o Silvio Santos, não é mesmo? É isso aí. Aposto que tá sendo demais fazer essa experiência nova, né? Com certeza, né? Sendo incrível e queria muito que todo mundo viesse assistir, porque a gente se diverte muito no palco e espero que todo mundo seja se divertindo também na plateia. É isso aí, esperamos você aqui no Teatro Santander, não, como é? No 033 Rooftop do Teatro Santander, sexta, domingo, duas sessões sábado e duas domingos. Dá uma olhada lá no musical Silvio Santos no Instagram, que lá tem o link pra comprar na Simpla os ingressos. Compra antecipado, porque tá esgotando. É isso aí, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.